Alô, nação vermelha e branca! Amor, escola, querida! Ei, canta! Lanta, viradouro! Vamos lá! Saudade, dói! Chegou, Niterói! Humildemente é na elite o meu lugar Viradouro, vira, viradouro E dessa vez, o livro Segredos de Encantos É revelado sem segredos a vocês Saudade, dói! Chegou, Niterói! Humildemente é na elite o meu lugar Viradouro, vira, viradouro E dessa vez, o livro Segredos de Encantos É revelado sem segredos a vocês Vovó tem um jeito pra ilustração E transformar em realidade toda ilusão Desejos impossíveis, terríveis maldições Aonde acelerar os corações A da madrinha de um de gênios e bruxas Encantadores do bem e do mal E o mar, o mar! O mar, o mar, deste pau dominado Mostra todo o seu gingado Hoje é carnaval O gato de botas, a pele e a fera Soldadinho de chumbo, a linda ciderela A maravilha que Alice mais venera É a viradora relutiva passarela O gato de botas, a pele e a fera Soldadinho de chumbo, a linda ciderela A maravilha que Alice mais venera É a viradora relutiva passarela E agora, agora é hora da magia acontecer Cidere, 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 Cidere profetiza Minha cidade de chumbo, a linda ciderela Brincar com a imaginação Da cinza, cê, mais cê Vumor, 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 vumor Vida a inscrição Soldadinho de chumbo, a linda ciderela Vumidamente é na elice, o meu lugar Viradouro, vira viradouro Dessa vez, o livro secreto tem campos É revelado sem segredos a vocês Saudade de chumbo, a linda ciderela Vumor Vumidamente é na elice, o meu lugar Viradouro, vira viradouro Dessa vez, o livro secreto tem campos É revelado sem segredos a vocês Vumor, vumor Tem um jeito pra ilustração E transformar em realidade toda a ilusão Desejos impossíveis, seríveis maldições Onde acelerar os corações Para a marinha, meus engenhos e bruxas Encantadores, no bem e no mal O mago, o mago, este pau denominado Mostra todo o seu gingado, hoje é carnaval O gato e a botas, a pele e a fera Soldadinho de chumbo, a linda ciderela A maravilha que ali se mais venera É a viradouro, a relucida passarela O gato e a botas, a pele e a fera Soldadinho de chumbo, a linda ciderela A maravilha que ali se mais venera É a viradouro, a relucida passarela E agora, agora É hora da magia acontecer Se velha e profetiza, pode escrever Vem tudo que lida, só guarda O meu respeito, prospera Mas se a medusa te olhar, já era No manto da noite, o impera a lua cheia E os filhos da escuridão apagam A furacão vermelha e branco incendia Já voltou até a fúmia pra sambar É bom demais ser criança Brincar com a imaginação Das cinzas que nascer A lua é a deficiência A lua é a deficiência Saudade dói Chegou no interior O meu de mediana, eliche o meu lugar Viradouro, vira viradouro Dessa vez, o livro secreto de encantos É revelado sem segredos a vocês Saudade dói Chegou no interior O meu de mediana, eliche o meu lugar Viradouro, vira viradouro Dessa vez, o livro secreto de encantos É revelado sem segredos a vocês Saudade dói Chegou no interior O meu de mediana, eliche o meu lugar Viradouro, vira viradouro Dessa vez, o livro secreto de encantos É revelado sem segredos a vocês Viradouro Hehe